Tu és o presente mais especial que podes dar a alguém. Ao longo dos últimos anos, a família La Avenida Speaking Roses criou vários arranjos com muito amor. Grande parte deles continuam disponíveis para que possam encontrar o arranjo ideal para si. E para aceder ao nosso catálogo completo, basta visitar o perfil do nosso website. No entanto, não ficamos por aí. Em homenagem ao amor, a família La Avenida Speaking Roses preparou desta vez sete prendas especiais para o dia dos namorados. Para a primeira prenda, nós começamos com o meu doce favorito. Porque ela é ideal para uma relação que está a começar. O início de um namoro, uma paquera, aqueles primeiros dias de conquista. O meu doce favorito vai com um arranjo delicado e com os doces. Para a segunda prenda, nós temos o nosso Ferrero Flower. Nos pacotes de Natal, nós criamos o Catula Flower, que foi um pacote que teve muito êxito. E alguns clientes pediram para adaptar com o Ferrero Rocher. E aqui está, Ferrero Flower. O Ferrero Flower custa vinte e dez mil e oitocentos quanzas. Em terceiro lugar, nós temos um fascínio de rosas. Um arranjo lindíssimo. Uma verdadeira obra de arte. O nosso fascínio de rosas custa setenta e cinco mil quanzas. A quarta prenda é uma cesta muito original. Ela tem um lindo arranjo e depois tem fruta da época. Neste exemplo, nós temos maçã, banana, manga e laranja. Esta prenda fica trinta e nove mil e novecentos quanzas. A nossa quinta prenda é hiperromântica. É o Ferrero Love. É um coração com o Ferrero Rocher e a mensagem da moda. O Ferrero Love custa setenta e dois mil e oitocentos quanzas. O Ferrero Love custa setenta e dois mil e oitocentos quanzas. A Love box é a nossa sexta prenda. Ela diz, eu te amo, je tene, I love you. Por ser uma caixinha que vai fechada, ela faz menos alarido. Então é perfeita para os nossos maridos, para os namorados, para eles. E depois, quando abrimos, temos uma linda surpresa. A nossa Love box fica a quarenta e cinco mil quanzas. Nós vamos terminar com uma prenda que simboliza o amor verdadeiro. Lealdade e devoção para a vida inteira. É um arranjo maior do que eu. Ele tem cem rosas e custa trezentos mil quanzas. O Ferrero Love custa setenta e dois mil e oitocentos quanzas. É muito lindo termos um dia em homenagem ao amor. Mas o mais importante é que esse amor seja devidamente alimentado, com os pequenos grandes detalhes do nosso dia a dia. Se ficaram conosco até aqui, é porque gostaram. Então por favor, deixem o vosso like e inscrevam-se no canal. Muito obrigada, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.